TMTV apresenta Casa e Companhia Oferecimento Interconstrutora Transformando Vidas Neste programa você vai descobrir que a opção mais inteligente é optar por um apartamento da Interconstrutora. Estamos aqui na sede da empresa para falar de apartamentos e prédios inteligentes. E para começar, temos uma entrevista com um especialista no assunto. Vem comigo! Bom, vamos entender primeiro esse conceito de apartamentos e prédios inteligentes com o especialista Rogério. É isso aí. Apartamentos inteligentes é um conceito que a gente vem adaptando a todos os nossos condomínios. Por que isso? Foi uma necessidade que a gente enxergou. Além de ser uma questão mundial, todo mundo está se adaptando para isso. E os clientes do Minha Casa Minha Vida também ter essa oportunidade. Hoje, todos os nossos condomínios já vêm com diversos benefícios com relação à sustentabilidade, com a qualidade de vida e também pensando na economia daqueles moradores. E isso a gente tem feito por quê? Por conta dos prédios que a gente já entregou que não tinha esses apartamentos inteligentes, a gente vem recebendo essas melhorias e resolvemos colocar ela em prática nos próximos condomínios e já nos condomínios de lançamento. E os apartamentos da INPE têm medidores de água individual, não é, Rogério? Qual a vantagem? Sim, sim. A maior vantagem é a economia, tá? É a economia tanto do prédio, do condomínio como um todo, como também daquele morador, onde ele só vai pagar pelo consumo individual de água no apartamento dele. E, além disso, hoje os condomínios da INPE também têm a captação de água de chuva, o que reduz drasticamente o consumo de água do prédio, onde essa água é utilizada somente para a manutenção desse prédio. Muito interessante esse assunto, captação e reutilização da água para o meio ambiente, isso é ótimo. Então, explica as outras vantagens desse sistema para a gente. Sim, Renato. A maior vantagem é a economia que gera para o condomínio com relação ao seu consumo de água, onde nós vimos que tem muito consumo de água que vinha da rua, da própria Sesama. Com isso, Renato, utilizando a água que vem da chuva, reduz demais o consumo dessa água, onde a gente utiliza ela para a lavagem das áreas externas, das áreas comuns, e também com ajuda no meio ambiente, pois o envio de água depois para as redes fluviais são bem menores. Agora a gente vai falar sobre energia solar nas áreas comuns, que também é muito significativa, né? A maior vantagem dessa energia solar é a redução da conta de luz do condomínio. Por quê? Essas placas geram uma energia para a CEMIG e a CEMIG faz uma redução na própria conta do condomínio. Economia na conta de energia é um assunto interessante e as lâmpadas de LED contribuem muito, né, Rogério? Isso aí. Hoje é um grande diferencial da Inter, onde todos os nossos apartamentos nós já entregamos com as lâmpadas de LED. Em comparação com as lâmpadas comuns, há uma redução de 80% na economia, onde nós vemos aí que tem muitos construtoras até de alto padrão que não entregam com essas lâmpadas. E nós entregamos em todos os apartamentos, inclusive nas áreas comuns. Essa é a Inter Construtora. Achando soluções para fazer apartamentos inteligentes, eficientes, confortáveis, com preços acessíveis. Inter Construtora. Vamos construir juntos? Atenção com as lâmpadas comuns, eficientes, eficientes, confortáveis, com preços acessíveis. Atenção com as lâmpadas comuns, eficientes, eficientes, confortáveis, com preços acessíveis.